Fala pessoal, eu sou o Gilnes, atleta e corredor de rua do canal Health Life e hoje eu vou contar uma história Amanhecer na terra das distâncias A câmera capta a primeira luz do dia se infiltrando pelas fendas das pequenas casas de campo O som suave dos pássaros preenche o ar Um novo dia começa na terra das distâncias Um nome poético é merecido para o item O santuário dos corredores de longa distância Se vocês gostam de vídeo como esse, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo No berço dos campeões, o dia começa, não como um alarme, mas com a natureza chamando O amanhecer não é apenas um sinal para despertar Mas um convite para se juntar ao ciclo eterno de treinamento e superação Aqui o tempo é medido em estações de treinamento Não em horas E cada estação traz consigo um desafio renovado Uma chance de se aproximar da perfeição que tanto buscam Corredores saem de suas casas É uma jornada compartilhada Um elo entre o passado, o presente e o futuro Aqui, cada respiração é um compromisso com a excelência Cada passo, uma afirmação de vontade A câmara segue um jovem corredor Seu rosto ainda não marcado pelas batalhas do percurso Mas em seus olhos brilha a mesma chama que alimentou os grandes campeões antes dele Ele começa a correr acompanhando os mais experientes Seus pés mal tocando o chão que parece abençoar sua jornada Enquanto o jovem segue os passos dos titãs que vieram antes dele Ele não apenas corre em busca de glória pessoal Ele carrega o legado de uma nação A esperança de seu povo e o respeito profundo por uma tradição Que fez o Quênia uma palavra sinônimo de velocidade, resistência e vitória Assim, enquanto o sol se ergue mais alto Iluminando um céu sem limite Os corredores do Quênia avançam Impulsionados pelo ritmo da terra E pelo batimento do coração inquebrável de seus ancestrais Compartilhando a vastidão do vale do rift E uma infinidade de corredores que pontilham a sua paisagem Cada um imerso em sua própria batalha Contra o relógio Contra seus limites E contando a sua história E se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Para não perder nenhum vídeo Valeu galera Até mais